O Caso Família está de volta nas suas tardes. Legal. Novos temas, novas situações. Ela é barraqueira totalmente, ciumenta demais. Estamos aqui pra te escutar e resolver o seu problema. Pra ele ele tá certo, eu tô errado e a louca sou eu. Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua família. Ele apanha, filha, eu quebro ele. Caso Família em novo horário, não perca nesta segunda. Duas e 15 da tarde, no SBT.